E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez é um pouco diferente. Não estou pilotando drone, hoje estou como passageiro a bordo dessa formidável aeronave Cessna 208 Caravan. Em um voo da cidade de Jacobina para a capital baiana. E para você que acompanha nosso trabalho aqui no Youtube, já sabe que nesse canal tem de tudo um pouco. E nesse espaço que se chama VBS, por aqui falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisa. Mas é tanta coisa que para você entender a dinâmica desse canal, só você se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado quando tiver novas publicações. E por acaso, o povo me chama de Joa Souza, sou fotógrafo e ando por aí produzindo imagens para contar histórias aqui para o nosso canal. Mas o negócio é o seguinte, o nosso voo de hoje começa aqui no aeroporto de Jacobina, de onde estamos decolando a bordo do Cessna 208 Caravan com destino a cidade de Salvador. Jacobina, que segundo dados do IBGE tem uma população de 80.749 habitantes, fica a cerca de 340 km de Salvador, equivalente a mais ou menos 5 horas de viagem. Isso por via terrestre, mas hoje vamos fazer esse percurso pelo ar e o nosso tempo de voo é um pouco mais de 1 hora e 10 minutos. Jacobina é uma cidade muito bonita e repleta de atrações para quem gosta de passeios pela natureza. Aqui é cercado por serras, morros, cachoeiras, rios e fica no extremo norte da Chapada Diamantina. Esse local ficou conhecido como Cidade do Ouro por conta da exploração do metal que atraía bandeirantes para suas minas no início do século XVII. E por falar de rio, gostaria de registrar um fato importante na minha vida. Essa é a primeira vez que venho nessa cidade e aqui passa um rio chamado Itapicuru, mas é muito pequeno, quase um riacho. Esse rio que nasce na região de Campo Formoso tem sua foz na cidade de Conde, na Barra da Siribinha, no litoral norte da Bahia. E Conde foi a cidade onde eu nasci e com certeza o rio Itapicuru me traz boas lembranças da minha infância, principalmente nas suas enchentes. E esse pequeno riacho que passa aqui em Jacobina nem parece ser o Itapicuru que faz um miserê na cidade de Conde, desalogeando famílias e destruindo tudo no período de sua enchente. E se você tem boas ou más lembranças do rio Itapicuru, comenta no vídeo. E quem mora no Conde também comenta o vídeo. E deixa eu falar um pouco dessa aeronave. O Caravan é um avião bimotor turbo-hélice fabricado pela Cessna Aircraft. Essa aeronave pode atingir uma velocidade máxima de 359 km por hora e pode decolar em uma pista de no mínimo 700 metros. O Caravan tem um alcance de 1.698 km de voo e podendo voar em uma altitude de até 7.620 metros, equivalente a 25.000 pés. Essa que estou a bordo pertence acompanhar a Baité Taxi Aéreo, tem capacidade para 9 passageiros e 2 tripulantes. E eu e os meus colegas de trabalho estamos voltando de uma viagem de 3 dias por onde estávamos fazendo coberturas em alguns eventos na cidade de Paulo Afonso e também na cidade de Umburanos. Agora seguimos de volta para Salvador. E falando em Paulo Afonso, nosso voo até a cidade foi muita chuva e tempestade. Durante a decolagem o piloto havia avisado que se não houvesse condições de pouso, retornaria para Salvador. E você, tem medo de voar de avião pequeno? Deixa aí nos comentários. E sapeca o like no vídeo! Antes de chegar ao nosso desembarque, deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu esse vídeo até aqui. Como sempre digo, por enquanto, a monetização do YouTube não cobre os custos para a produção de nossos vídeos. Por isso que sempre passo o chapéu para quem queira ajudar o meu trabalho. Deixando um cafezinho aí para ajudar nas despesas, na produção daqui do nosso conteúdo. E você pode fazer isso por meio de Pix ou Paypal. Está aí a chave para ambas as plataformas. Ou você pode fazer um Valeu Demais aqui no YouTube. Eu gosto muito desse trabalho e faço com muito amor e dedicação. Me ajude aí! Capricha no Pix, capricha no Paypal e capricha no Valeu Demais. E que Deus dê em dobro a quem fizer qualquer contribuição. Agora estou sobrevoando a cidade de Feira de Santana. Eu sei que estou devendo alguns voos para contar a história dessa cidade. Tem alguns inscritos me cobrando isso, mas tenha calma que qualquer dia eu pinto aí. E Feira de Santana merece muito ser contextualizado a sua história aqui no nosso canal. Se você é de Feira, comenta no vídeo. Se você é de Jacobina, comenta e sapeca o like no vídeo que eu gosto muito. Agora já estamos passando pela cidade de Simões Filho e nos aproximando para o Pozo. Aqui tem um pouco de chuva, mas o nosso voo foi muito bom e muito tranquilo. Diferente do de Paulo Afonso que o bicho pegou. Aqui podemos ver o aterro sanitário onde é depositado o lixo de Salvador e da região metropolitana. É uma montanha imensa de lixo coberta por terra. É lixo que não acaba mais. Comenta no vídeo. E eu imagino que aqui seja a região de Itinga, na cidade do Laudifreita. Chegando na pista, pousando pelo bambuzal. E o toque na pista, estamos no solo na capital baiana. Espero que tenha gostado desse passeio do nosso voo a bordo do monomotor Cessna Caravan. Da companhia a Baiter. E também espero que tenham gostado dessa curta história sobre a cidade de Jacobina e Feira de Santana. Sei que estou devendo o voo completo de Feira, mas aguarde aí. Eu vou fazer. Se realmente gostou, me ajude aí, sapecando o like no vídeo. Mas você ajuda mais ainda fazendo parte da nossa comunidade e ativando o sininho das notificações. Se indicar esse vídeo para os coleguinhas assistirem, aí é que você ajuda de verdade. E se tem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, deixa nos comentários que eu leio e respondo a todos. E agora está chegando a hora do desembarque. Eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E aí